Se lhe soa familiar, Stan Laurel e Oliver Hart, Jerry Lewis e a Budi Costello Se já se emocionou com Larry, Curly e Moe, com o sítio do pica-pau amarelo Confessa e se confundiu, quem entre Bud Spencer ter esse rio era o gordo ou magrelo Gargalhou aos borbotões com a trupe dos trapalhões, com o Didi vivendo o cinderelo Vendo o palhaço a massa e o dono do Anastácio, espécie de Chaplin verde e amarelo Viu competir os patífios, o chazanho xerife, o do nonsense bronco e nair belo Viveu o auge da praça do monte Python, achou graça em histórias de castelo Não compartilhou, mas curtiu, meu Deus como sorriu, hoje não encontra nenhum paralelo Viveu o auge da praça do monte Python, achou graça em histórias de castelo Não compartilhou, mas curtiu, meu Deus como sorriu, hoje não encontra nenhum paralelo Se lhe soa familiar, Stan Laurel e Oliver Hart, Jerry Lewis e a Budi Costello Se já se emocionou com Larry, Curly e Moe, com o sítio do pica-pau amarelo Confessa e se confundiu, quem entre Bud, Spencer, Terence e Hill era o gordo ou magrelo Gargalhou aos borbotões com a trupe dos trapalhões, com o Didi vivendo o cinderelo Vendo o palhaço, o amasso, o dono do Anastácio, espécie de Chaplin verde e amarelo Viu competir os patifes, o xazã e o xerife, o do nonsense bronco e nair belo Viveu o auge da praça do monte Python, achou graça em histórias de castelo Não compartilhou, mas curtiu, meu Deus como sorriu, hoje não encontra nenhum paralelo Viveu o auge da praça do monte Python, achou graça em histórias de castelo Não compartilhou, mas curtiu, meu Deus como sorriu, hoje não encontra nenhum paralelo